vergonha no ao vivo, né? Essa vergonha vai ficar gravada e vai ser usada por muitos e muitos anos, né? Bem estudados são eles, né? Incrível como eles conseguem ocupar cargos assim sem ter o mínimo de inteligência. Porque, coronel, qual é sua patente? Coronel. Gente, gente, quem levaria uma cola? Não caguete. Quem levaria uma cola? Escrito, não caguete. É algo surreal. Dos mesmos criadores de Lula afirma e seus desejos para o Brasil seguem o que está na Constituição e na Bíblia. Olha, é narrativa, né? É narrativa criada para os teus de estimação, né? Narrativa é para isso. Narrativa para os sozinhos aí que acreditam. Porque a prática é completamente diferente. Eu quero saber até quando essas narrativas vai colar para os seus seguidores, né? Que acreditam nisso. Tá complicado. É outra piada você ler um negócio desse aqui. É outra brincadeira de mau gosto. Porque você lê um negócio desse e vê a coisa... Ó, o cara fala que vai por aqui... Não, eu tô indo por aqui. Mas, na verdade, ele já tá lá... Eu tô indo pela direita. Mas ele já tá na esquerda a 100 mil quilômetros de distância e falando que tá indo para a direita. Não tem como, né? Tem como. É surreal, gente. Surreal o que esse pessoal faz, né?